Essa indicação dessas caçambas, com a finalidade de colocar o fim no lixão, como a gente sempre tinha comentado, o lixão de cabanas. Essas caçambas vão ficar num ponto estratégico, porque, a partir da hora que ele plantou o papalixo, tem muita gente jogando no mesmo local o lixo. Para isso, essas caçambas vão ser colocadas, implantadas em lugar estratégico, o pessoal colocar para o carro vir e retirar esse lixo, porque está complicado acabar aquele lixão, Cícero. Acabar, porque hoje os varredores de rua varram-rua, colocam no lugar estratégico para ser retirado. Mas a população continua jogando lixo no lixão. E, a partir da hora que implantar essas caçambas, põe, em definitiva, o fim nesse lixão e acaba com aquele transtorno daquele pessoal, que é um absurdo.